O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Desde o último final de semana não temos mais ciclofaixa na cidade por conta de fim de patrocínio. Hoje é dia de futebolixo. A batata tá mais que assada no casal Anitta e Scooby. Hoje é dia de dar risada do Palmeiras. Mulher briga na justiça pra ter filho de marido morto há mais de 10 anos. Hoje tem resultados do Campeonato Inglês com Denis Bota. Impa revela quais são os signos mais infiéis do Zodíaco. Hoje tem tatolada com tatola que foi atropelado pelo Flamengo. Quem não faz? Toma! Olha só, você que curte perdizes e o que tem de melhor por lá, chegou o Essência Perdizes. Apartamentos de 100 e 150 metros quadrados, localizados no coração do bairro, perto de tudo e onde a vida acontece. Shopping, metrô ao lado, restaurantes descolados, vizinhos, gente fina igual você e até show de rock. Essência Perdizes é conforto, é lazer, é uma experiência residencial incrível. E os decorados não dá pra perder. Visite na rua Caiovar 390 ou ligue no 4063-2028 ou acesse setim.com.br barra essência. O que tem de prêmio, Angelão? Prêmio, está valendo no nosso Instagram. O que está valendo? Um par de ingressos para o show da PIT, que vai rolar dia 14 de setembro na Áudio. Exatamente, é um show bacana. É legal, eu já vou separar para a Fernanda. O disco dela novo é incrível e aí a carreira toda dele. É casa cheia, bacana e o merenda de rua vai estar lá. Vai estar lá? Pode participar. Vai ter comida boa e show bom dia 14 de setembro na Áudio. Dia 14 de setembro, vale por onde? Do nosso Instagram, resultado no final do programa. Você vai lá e responde a pergunta clássica, porque você merece o show da PIT. Show da PIT. Na Áudio dia 14 de setembro. Show da PIT. Poderosas aí, o número do Zap. 9-8-3-3-3-8-9-8-9. Já tem mensagem aqui, ó. Bora trampar aqui no Japão, escutando vocês, me divertindo. Bom demais, forte abraço a todos. É o Jefferson Nakano de Takahama. Olha aqui. Ele acorda cedo. Acorda cedo. Sete horas. São sete horas de manhã. Eu pensei que ele ia falar assim, bora trabalhar, porque quem ganha sem trabalhar é o jogador de Palmeiras. Ô, o Tatola. Cadê o Tatola? A pergunta de hoje é, cadê o Tatola? O Tatola. Não. O Tatola tem dia que ele é folgado. Hoje não, hoje ele tá se recuperando do atropelamento que ele sofreu no fim de semana. Tá no hospital então? Tá no hospital se recuperando. Ontem foi atropelado. Nossa. O Bruno Henrique e o Gabigol, coitado. Ah, o time do Flamengo, né? O time do Flamengo tá numa fase que tá louco. Mas o Palmeiras não jogou nada. Nossa senhora. Eu já vi outros jogos do Flamengo, o outro time pelo menos tem que dar uma resistência, né? Na escalação, o Palmeiras já não jogou nada, né? O Palmeiras entrou derrotado? É isso que vocês estão falando? Entrou derrotado. Ele perdeu na quinta-feira, na terça-feira pro Grêmio e já chegou derrotado no fim de janeiro. Ele entrou com o time pra não perder. Aí entrou com um volante a mais e depois tomou gol. Só que esses volantes não ajudaram a defesa, né? Mas eu, que gosto muito do meu tchucco e cuido da saúde dele, eu dei um negócio pra ele levar pro descanso dele. Foi o álbum da Panini. Ele vai colecionar o álbum do Campeonato Brasileiro e lá ele vai ter as figurinhas do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo. Vai ter tudo na mão dele. É o livro ilustrado do Brasileirão 2019 que vai colocar todo mundo pra dançar. Promoção Cola Pra Dançar, que coleciona figurinhas dos times craques do Brasileirão, achou o cupom, ganhou o prêmio pra caramba, achou, ganhou, colou pra dançar. São mais de cinquenta mil prêmios e o melhor, você não tem, vai ter nenhum voar pra atrapalhar não. Vai ter ninguém pra atrapalhar o processo. Nada. É colou, achou, ganhou, colou pra dançar. Vai ficar parado? Então não. Corra pras bancas agora, nas melhores lojas ou lojapanini.com.br e compre o seu livro ilustrado do Brasileirão. Boa. O Tatola não veio, o Tatola não veio, mas ele veio. Opa, ele, ele, o mestre, o cara que mais monta matérias de televisão e sabe de televisão. Ô louco, é o Bernantes. Arroba Enantes, o maior portal de entretenimento de baixo orçamento do mundo. Tô dizendo. Olha o gentinho. É, uma pergunta. Pra começar. Pra começar. Sem contar a audiência do Encrenca, que foi sensacional ontem, qual é a bomba da semana? Ih, agora você bugou. Ai, Jesus. Ele não preparou. Agora vai dar tela azul. Mas, mas temos, temos informações, é que ontem, Ricardinho, Ângelo, Denis, Bisnaga, Poderosa Isis, ontem foi festa de aniversário do Jornal Nacional. Certo. Certo. Hashtag JL 50. Boa noite. 50 anos. Lançamento de livro e tudo mais. Lançamento de livro e tudo mais. Todo mundo lá, apresentadores. E a Fátima Bernardes foi. Por que não iria? E com o atual. O que que tem? O William Bonner não dava aquela namorada dele? Que a torta de climão aconteceu. Ah, para, vai. Claro que não. Você pode entrar agora no meu Instagram e vai ver todos os momentos constrangedores de William Bonner e Fátima Bernardes. Você acha que depois que eles se separaram com trigêmeos, eles só foram se ver ontem na festa de 50 anos do Jornal Nacional? Mas eu tô dizendo em público. Tô de brincadeira. Os caras têm três filhos. Vamos lá. Eles se falam todo dia. Vamos lá. Fátima Bernardes postou em seu Instagram e eu reproduzo no meu. Certo. Arroba Hernandes. Certo. Tá lá, ela tirou foto com todo mundo. Ah. Até com o Renata Vasconcelos, atual do JN. Por que até? Porque ela não tirou com o atual do JN também. Ela tirou sim, senhor. O Bonner. Eu vou fazer igual a gente fez com o que você não vai passar, que eu falei que era um cara e falou que era outro. BVV. Demorou uma semana. Mas tava guardado aqui. Tava na manguinha aí no coração. Fátima Bernardes teve um momento que tirou foto com os principais apresentadores do Jornal Nacional e ela tava com o William Bonner. O que tinha era uma pessoa entre ela e ele. Certo. Tinha mesmo. Tinha. Tinha. Eu não lembro a hora. Tava o Chapeleiro, o Fidi Moreira, né? Tinha o William Bonner. Quem era? Eu acho que a Patrícia é poeta, talvez. Pode ser. Não sei. Tem uma pessoa e ela. Por que você tá querendo fazer essa intriga, meu? Vamos lá. Se eles se convivem bem, se eles têm um bom relacionamento. Traduzindo o que o dele está falando, porque este vídeo está no meu Instagram também. Meu Deus. Tava lá. Fidi Moreira, William Bonner, Fátima Bernardes. Ele estava do lado do William Bonner. O William Bonner não olhava pro lado de lá. Tava olhando pras fotos. Tinha alguém no meio. Os caras falaram assim, olha o passarinho. Ela não é passarinho. Até que, de repente, Patrícia Poeta chegou e se posicionou estrategicamente entre o William Bonner e Fátima Bernardes. Aí, o William Bonner olhou pro lado. Está no vídeo que está lá no meu Instagram. Eu não trabalho ontem no Encrenca, não? Arroba Benantes. Arroba Benantes. Bisnaga. É, vai. Vamos pro que interessa. Futebolicho. Enquanto o mundo está preocupado com a Amazônia, o Grêmio e o Flamengo dizimaram as palmeiras. O Felipão viu a camisa do Flamengo e achou que ela era a Alemanha. Gabigol e Gustagol deram presentes inesquecíveis no aniversário de 109 anos do Corinthians. Goleiro Cleiton, do Atlético Mineiro, também deixou seu presente no aniversário do Corinthians. Com oito volantes no elenco, o Palmeiras recebeu hoje o currículo do Celso Rotti. Como assim? Um jogador do Palmeiras foi expulso e não foi o Felipe Velo? O cheirinho no Maracanã foi de porco assado. São Paulo não gosta de jogar de manhã. A torcida que lotou o Murumbi, percebeu? É isso, é isso. Torcedor que caiu da arquibancada, recuperação, dois dias. Pato, lesão muscular, recuperação, dois meses. Como é que está essa história? Essa história rodou muito. Caiu um torcedor da arquibancada de visitante ou do São Paulo? Onde ficam as torcidas uniformizadas, né? Que ali o controle é mais complicado dos surtes, aqueles caras que ficam nas escadas e tal. Então já tinha começado o jogo, o momento, não sei se foi quase o gol do São Paulo, a torcida inteira levantou e esse menino... Não, estava tendo uma ola. Estava tendo uma ola? Estava tendo uma ola. E aí esse menino, o Igor, que era de uma excursão lá de Uberaba, ele caiu. Ele falou que ele não estava pendurado, como todo mundo está falando, estava em pé no parapeito. Ele falou que ele é alto e o parapeito, no caso dele, para ele ficar baixo. Ficar na cintura. E aí ele falou que o corpo dele uma hora pesou e ele caiu. Ele caiu lá na parte inferior, no anel inferior, no último. Caiu em cima de uma menina lá embaixo. Na direção de duas. Uma ele caiu mesmo assim, que trombou, e outra de raspão. A menininha aqui, a menor, que foi de raspão... Treze anos, parece a menina. Essa foi a que foi para o hospital, que ele caiu mais em cima. A outra menor, nem foi para o hospital, ali o ambulatório do São Paulo mesmo já foi liberado. Essa de treze anos, teve algumas escoriações, foi para o hospital, ficou em observação e já saiu também. Não tem mais ninguém no hospital. Mas o São Paulo tem que tomar uma providência, né? Opa se tem. Um cara de dois metros de altura não pode ir a dois jogos. Só o Ricardinho pode ver o jogo no Morumbi. É muito estranho. E eu não faço questão, não. Por quê? Essas porcarias. Zero a zero. O cara sai de... É sério, mano. O jogo foi uma bosta. O torcedor de São Paulo é muito maltratado. O cara sai de casa às nove horas da manhã. Vai lá, leva o filho. Olha que pó. Passa calor. Chega lá às onze horas para ver um jogo de futebol e ver aquilo que eu vi pela televisão. Você tá de brincadeira. Pô, pela televisão, ele perdeu o tempo dele, né? Acordou cedo. Podia ter feito outras coisas. Acordou cedo, mas na televisão você pode acordar as onze. Podia ter levado um café, ela quer uma patata, mas tava vendo o jogo de São Paulo. O Bisaga resumiu bem como que foi o jogo. O jogo foi uma bosta. Mas o que vale é o passeio com o seu filho e ir até o ensaio de futebol. O resultado, às vezes, se ganha é melhor, mas se não ganha também fazer o quê? Agora o time do Grêmio é muito cai-cai. Todos os jogadores caíram. Não pode, né? Se quer caixinha. Não, não, bebê. Quer uma caixa de lenço? Tem que acabar esse lance de fair play, tô falando sério. Você anda muito nervoso hoje, tá muito nervoso hoje. Você acha? Você acha que eu tô nervoso? É o time reserva do Grêmio. Mesmo com cai-cai, já ganhado. Time reserva. Cebolinha, Tardelli. Não, Tardelli reserva. Você tá de brincadeira. Tudo bem, pode ser reserva, mas esse time é... É melhor que o titular. É isso que eu falo. Ah, mas aí, meu. E no Corinthians também. É melhor que o... Na Wizard tem conversa. Tem conversa em inglês, em espanhol, em italiano, em francês, em alemão e até em japonês. Tem conversa, porque na Wizard você aprende de verdade um novo idioma. Tem conversa, porque a Wizard quer você estudando em uma das suas unidades. Tem conversa em condições imperdíveis. Passe na Wizard mais próxima e confira. Aprenda um novo idioma e converse com o mundo. Wizard, você bilingue. O Felipão não caiu ainda? Não caiu ainda. Eu tava preocupado com ele. O que você tá esperando com o Flamengo? O que você tá esperando com o Flamengo? Eu já tô preocupado com ele desde a semana passada. Quando teve aquela convocação de uma entrevista coletiva, só pra falar que ele tá prestigiado, que a diretoria tá com ele... E quando fala assim, já era. Vai cair. Só não caiu contra o Flamengo, porque ia ficar muito... O cara tinha acabado de dar uma... O Alexandre Márcio... Isso. Tinha acabado de dar uma entrevista coletiva falando que confia no trabalho dele. Não pode dois dias depois mandar embora. Agora... E vou ser um pouco justo, o Palmeiras perdeu pro líder do campeonato. Mas foi vergonhoso. Tudo bem. Mas é o líder, você tem uma certa... Desculpa, o melhor time teoricamente é o Campeonato. Mas até então... Não é o time da meia da tabela. Mas até então, o time que faria a frente pra esse Flamengo era o próprio Palmeiras. Tudo bem. E aí tomou de três sem ver a coisa da bola. Eu concordo com você, meu amigo Ângelo. Agora eu vou te falar, tem um jogo contra o Goiás na próxima rodada. Aí se perder... Pode ser o desfibrilador pro Felipão. Nossa senhora. Não dá pra perder do Goiás. O Goiás é meio pra baixo, né? É meio. Meio pra baixo. Mas não dá pra perder do Goiás, não. Ficou um frio danado ontem. Isso foi ótimo. E chuva, né? Porque a nossa audiência ontem no Encrenca foi maior. Ah, graças a Deus. Mais de oito pontos a gente atingiu ontem de... Foi bem. Foi bom. De Ibope. Conseguimos ficar em terceiro lugar novamente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E teve também gravação do Ken Rivers aqui na Paulista. Ah, foi ontem? Foi aqui. Ele tá gravando aqui em São Paulo uma série que se chama Conquest. É isso? É. Conquest. Acho que é. E ele... Ele é pro... Se o Denis fala, é... Quem sou eu pra discordar? É isso mesmo. É como tá seu backup hoje. É isso mesmo. Eu espero que ele vai me ajudar. Não, é isso. Ele parou a Paulista aqui ontem. Tô de brincadeira, rapaz. Um trecho ali da Pamplona até um pouco mais pra cá. Teve helicóptero, carro pegando fogo, tiro. E ele tava aí na Paulista gravando. Ele é produtor da série e atua também em algumas coisas ali. E é aniversário dele hoje. Ele faz 55 anos hoje aqui em São Paulo. Eu quero saber. Ele vai... Ele não é um homem assim que não faz meu estilo. Eu gosto mesmo de calma. Tô dizendo. Olha o jeitinho. Eu vou ligar pro meu amigo pra ver. Onde será que ele vai fazer o aniversário dele? Eu vou ligar pro Estrano pra ver onde ele tá comemorando. Faz 55 anos. E ele tá aqui em São Paulo. Outra coisa que aconteceu na cidade foi que as pessoas perceberam que um tava sem a ciclofaixa. A ciclofaixa é aquelas que eles montam com cone. Isso. Aos domingos e feriados. A ciclovia é aquelas pintadas fixas. E a ciclofaixa é aquelas que montam com cone. A ciclofaixa desde que foi implantada em 2015. Quinze. É, 2015. Isso. Ela tinha um patrocínio do Bradesco. O Bradesco Seguros é quem bancava a operação toda. A prefeitura alegou que o Bradesco não renovou e não tinha quem pagasse essa operação. Mas deveriam ter feito isso antes. É isso aí. Até porque isso virou um serviço pra população e a população se acostumou com isso. A prefeitura não pode tirar de repente se não tem o patrocínio, a prefeitura que banca. Tem que programar, tem que conseguir um novo patrocínio. E a galera foi pega de surpresa, porque onde tem essas ciclofaixas tem uma comunicação fixa, né? Então, de domingo, feriados, aqui uma ciclofaixa. Então, a galera saiu no domingo, tava a placa lá, mas não tinha ciclofaixa. Aí não dá, né? Aí é complicado, né? É, então aí, agora a prefeitura, o Ricardinho falou isso agora há pouco. A prefeitura do Bradesco decidiu. Eu não falei não. Quem falou aqui? O Yuri. Ah, o Yuri falou que a prefeitura decidiu bancar a ciclofaixa. Tá certo, tem que bancar mesmo. Até que arrume um novo patrocínio, eu não sei se isso é realmente verdade. E a gente tava olhando que a implantação da ciclofaixa em 2015 custou 33 milhões. Então, assim, eu não sei qual é o custo operacional de surpresa todo mês, mas é alguma coisa que tem que ser feita aí pra galera que precisava de... Acostumavam. Acostumavam. O lazer, né? É isso aí. O que foi? Nada? Oi. Fala aí, fala aí. Vamos lá. O que você teve notícia? Do Scooby. O Scooby vai se encontrar com a Luana. De novo. É, acontece que no aniversário dos filhos, o Scooby não esteve presente. Certo. Teve a festinha. A Luana Piovani ficou muito triste porque ele não tava presente. Ninh, ninh, ninh. Então agora ela marcou em Noronha... Mentira. ...para eles se encontrarem e fazer a festa dos filhos. Peraí, 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 peraí. A Luana Piovani vai mandar os filhos pra Noronha pra encontrar com o Scooby? Com ela, junto. Ih, pepino. Foi no basqueteiro lá ou não, hein? Não, não. Não, nada a ver. Ah, nada a ver. Em Noronha, por que que ela não encontra com ele, sei lá? Primeiro. Em Portugal, eles moram. Primeira coisa. Eu não confio nessa notícia porque foi o Elber que falou. Eu confio. Eu confio muito, Elber. Deixa de brilhar. Tá gravando? Muito obrigado. Que deixe registrado. Eles moram. E segundo, mesmo se ela for, vai pra levar os filhos. É isso aí. Ela vai ter outro namorado. Você acha que ela vai ter um moleque? Um moleque que não tratou ela com respeito? De jeito nenhum. Calma, Ricardo. Você tá mais nervoso que ela. Eu acho. Ela já voltou antes. Vai, vai, vai. Então, Daniel Alva. Calma, pessoal. Isso aqui é um programa de rádio civilizado. Entre amigos, Ricardinho. Só que não. Com mensagens de paz. Anitta que confirmou que tá com problema de saúde, de depressão e estafa. Caramba. De trabalho e isso foi uma das alegações que ela terminou com o Scooby. Então, assim, é... E também com depressão. Mas diz que ele se fala todos os dias e quem sabe ainda consegue. Mas agora que você fala de Fernando Noronha, hein? Eu não sei, viu, Elber? Tô achando estranho. Ah, Couto. Mas pra você saber disso, você tem que ter o quê? O quê? Recarga Pay. Quer ganhar recarga de celular ou bilhete único totalmente graças? Quero. Então, vá pro Recarga Pay. Somente no Recarga Pay, o maior aplicativo de recarga do Brasil, te dá uma recarga de 10 reais. Pra ganhar super fácil. Recarga de celular ou cartão de transporte. Coloque o valor de 10 reais e pronto. É melhor você chegar lá com todas as suas recargas, você ganha 5% do dinheiro de volta. Então, assim, toda recarga que você fizer, você ganha 6% da sua grana de volta. Mas atenção, uma coisa importante aqui nesse conjunto do Recarga Pay. Pra ativar o desconto, é preciso inserir num cartão de crédito. Mas nada será cobrado do seu cartão de crédito, é só pra eles terem o controle lá, é totalmente grátis mesmo. Só essa semana, baixe o Recarga Pay agora, gratuitamente, e faça a sua recarga. Recarga de celular ou cartão de transporte. Recarga Pay, pague tudo pelo celular. É isso aí. Denis, você pra cá, você deu a notícia do Ken Reeves? Ele tava aí mesmo na polícia? Ele tá aqui. Você viu? Eu vi. Então você viu errado, porque eles mandaram a notícia. Agora que ele veio aqui, faz muito tempo, porque agora nessa gravação ele não tá. Ele tá lá nos Estados Unidos. Ele tá mandando de lá. Ele tá aqui. Você tem foto, tem a prova. Tem o foto, tem o prova. Ai, meu Deus. Ele tá no Brasil. Inclusive, ele se encontrou com o prefeito. Então, isso eu lembro. Faz tempo já. Agora, cara. Coxinha. Ele tá aí, ele tá produzindo filme. É só ver qual prefeito que foi. É. É que... Ele é produtor, mas ele tá aqui em São Paulo. Capaz, ele me ligou. É o Deus que tá falando, pessoal. Você tem que acreditar. Incardinho, para de olhar assim pro deles. Ele falou que viu, viu, cara. Eu acredito. Aliás, é uma das hashtags aqui do momento. Ken Reeves. É aniversário dele hoje. É, que é o aniversário dele, né? Ó, os resultados dos jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Manda aí. No sábado, o São Paulo ficou no 0x0 com o Grêmio. O jogo foi uma bosta. O Bahia ganhou de 1x0 do CSA, que tá dando um bafafá com o Argel, hein, Incardinho? É. É. O técnico do CSA vazou um áudio dele falando que os jogadores do time dele são cabeça de bagra. Cabeça de bagra, isso mesmo. Falou assim, né? Falou. A Chape perdeu em casa de 1x0 pro Santos. Normal. Normal. O Atlético Paranaense ganhou de 1x0 do Ceará. Normal também. O Inter ganhou de 3x2 do Botafogo. Normal, se não tivesse sido roubado. Fortaleza ganhou de 2x0 do Goiás. Normal também. Flamengo 3, Palmeiras 0. Normal. Super normal. Cruzeiro 1, Vasco 0. Normal também. E o Corinthians, o aniversariante, ganhou de 1x0 do Atlético Mineiro. Mais do que normal. E o Corinthians disparou de quinto lugar e já foi pra terceiro. A classificação ficou assim. O Flamengo tá líder com 36 pontos junto com o Santos. Mas o salto de gols do Flamengo tá na frente. Aí depois vem o Corinthians também com 31. O Corinthians e o São Paulo. Só que o Corinthians tem um gol a mais que o São Paulo. E em quinto lugar vem o Palmeiras com 30 pontos. O Palmeiras quer o grande líder. Eu não sei se vocês vão lembrar que eu falei no começo do campeonato. Vocês ficaram em mente aí no saco. Eu falei que o Palmeiras não ia pegar nem vaga na Libertadores. E eu ainda acho isso. Pra isso tem aquela nossa aposta que no final do ano a gente abre o papelzinho. É isso mesmo. A nossa cápsula do tempo. Toda primeira rodada a gente faz uma cápsula do tempo. A gente coloca os quatro ou cinco? Isso. Libertadores. Os quatro. Não, a gente coloca os quatro. Os quatro primeiros e os quatro no último. Quem acha que vai ganhar? Então vamos ver lá no final do campeonato. E hoje ainda tem o jogo completa rodada. É Fluminense e Havaí. Isso aí. Agora às oito, né? Fluminense e Havaí? Isso. O Havaí que não ganhou nenhum jogo no campeonato. Nenhum jogo aí. E hoje não vai ganhar de novo, né? Eita danada. Vocês estão de brincadeira. E o Cebola Feminino? O que que tem? O Cebola Feminino, a seleção brasileira, que tava participando daquele torneio internacional, chega da Argentina, e fez a final nesse domingo às duas, às uma da tarde com o Chile. Isso. O jogo foi zero a zero e daí foi pra pênalti. Nos pênaltis o Brasil perdeu. Mas o que as meninas perderam de pênalti? Foi. A goleira do Brasil pegou três pênaltis. Isso aí. Daí quando eu vi a notícia falando, a goleira do Brasil pegou três pênaltis, eu falei, pô, o Brasil perdeu. Não, perdeu. Perdeu quatro pênaltis. O Brasil perdeu quatro. As meninas tavam sem perna pra chutar. Ah, eu não sei, né? Já não, teve prorrogação? Não. Mas era uma chuva, mas era uma chuva. Mas era um torneio amistoso. Mas é, é legal ganhar, né? E no Feminino também, o Corinthians ganhou da Ponte Preta 3 a 0 pelo Campeonato Paulista e conseguiu a trigésima vitória seguida. Esse recorde do Conselho. Vai ser difícil. Se estendendo agora. Vai ser difícil a galera bater esse recorde. É isso aí. Tem uma árvore, tem uma árvore que é considerada a maior árvore da Amazônia. Ela tem, sabe quantos metros? Ela tem 88 metros de altura. É equivalente a um prédio de vinte e quatro andares. Diz que ela tá no miolo da Amazônia, ela tá bem longe dos focos de queimada. Porque as pessoas estudam muito essa árvore. Ela diz que ela tem, sei lá, aproximadamente mais de centenas de anos lá pra ter chego nesse tamanho. E aí estavam preocupados. Mas, ué, 88 metros de uma árvore? Nossa, é impressionante. É considerada a maior árvore da Amazônia. Tem até o nome, chama Angelim Vermelho. Oi? O IMPA, Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas, garante a sua notícia. Ó, eu tenho um IMPA aqui que eu não quero complicar a vida de ninguém. Tá certo, e não vai complicar. É só, é só informação. Tá. Então, se você tiver com o seu coleguinha do seu coleguinha do lado aí, e por acaso ele for de algum signo desse... E lá vem. Não briga com ele. Isso, tua. A história é o seguinte, os signos que mais traem. Certo. Primeiro signo que é o considerado o maior traidor. O maior. O maior traidor do Zodíaco. O traidor do Zodíaco. Não é o chifrudo, é o que traem. É o que traem. É de peixes. Eita. Você tá de brincadeira. Você tá de sacaneada. Tem alguém de peixes aqui? Lê aqui pra mim, querido. Qual é o primeiro aqui? Peixes. Obrigado. Peixes. Tem alguém de peixes aqui? Tem alguém de peixes aqui? Pula. Ângelo. Ângelo é de peixes. O peixe é o cara que mais traem. São pessoas que idealizam situações e são românticas. E iludem facilmente o coleguinha. Ou a coleguinha. É, o coleguinha que eu digo é o outro. Sim. Tô dizendo. O jeitinho. Ele conquista muitos corações. O segundo maior traidor do Zodíaco é o Aquário. Tem alguém de Aquário aqui? Não. Eles gostam da liberdade e da novidade. O que acontece com isso? Eles se sentem aptos a aventuras. Então o cara se aventura toda hora. O cara ou a mina, né? Tá sempre pulando fora do Aquário. Tá sempre pulando fora do Aquário. Ou seja, é só ficar longe da água que você não vai... Não vai ser traído. Peixe, Aquário, o que mais? O terceiro é o Cansa. O canceriano é o símbolo que mais trai. Porque ele é muito cativante. Eles são simpáticos. São pessoas que, sabe, conquistam os outros com charme, com simpatia. Então diz que aí ninguém resiste. Pepeno de novo. Eu vou falar só cinco, tá? O quarto é o capricorniano. Porque eles vivem em função do trabalho. E aí fica muito enfurnado dentro de um ambiente fechado. E ali acaba conhecendo uma coleguinha. Dali mesmo. Dali mesmo ele resolve. Na máquina de xerox. Ele não sabe... Na escada de incêndio. É, na escada de incêndio. O quinto é o gêmeos. Gêmeos, que é o seu. Que no caso é o meu. Eles mudam com facilidade de emoções. Rapidinho muda de opinião, tudo. E isso acontece relacionado também aos relacionamentos que ele tem, às pessoas, tudo. Então, e ele é capaz de amar duas pessoas ao mesmo tempo. Olha! Só isso, Denis. Só isso, Denis. Você complicou, né? É isso aí, ninguém. Ó, Denis. Mais uma mensagem aqui pra você, da Regina de Guarulhos. Certo. Ela mandou o link de uma matéria, que saiu na Veja. E daí ela escreve assim. Depois de ler a matéria, ela escreve. Até queria defender o Denis. Mas não deu. O Ken Reeves não veio, Denis. Ele não tá aí? Veio só a produção e ele não tava no Brasil. Errou! Eu vi aí ele na rua e não era ele, então? Não era ele. Era um outro cabeludo. Pode ter sido um dublê. É, pode ter sido um dublê. Pode ter sido um dublê. Agora é a vez da cerveja burguesa. Todo mundo sabe, a burguesa é a cerveja de quem gosta de combinar. Combinou um happy hour com os amigos? Cerveja burguesa. Combinou um churrascão com muito rock'n'roll? Cerveja burguesa. Combinou um encontro apaixonado? Cerveja burguesa. Já sabe? Vai combinar? Leve e seme a burguesa. A cerveja combina com tudo que você quiser. Bora combinar com... Burguesa. Fuçada. Na rede. Maurício Manieri. Vai chorar. Nossa. Você quer o choro ou análise primeiro? Quero tudo. Vai. Primeiro o choro. Contra o Palmeiras, esse VAR funciona pra caramba. Nossa senhora. É duro, né? O cara vê que tava impedindo e reclama. Nenhuma jogada foi de interpretação. Foi tudo... Tudo impedido. É isso aí. Outro tweet dele. Fase ruim. O time caiu muito em todos os aspectos. Perdeu hoje de forma bizonha e o adversário foi muito superior. Mudanças terão que acontecer. Torcer pro Verdão voltar aos bons momentos o quanto antes. Começa aí. Nossa. Paulinho Serra. Esse é flamenguista. Flamenguista. O Felipe Melo é flamenguista. Ficou todo arrepiado. Jogou pianinho. Ele falou que jogou pianinho porque ele tava com medo de fazer falta e tomar cartão. Ah, isso aí é uma frescura. Buchecha. Ó. Precisamos fazer justiça com relação ao Arão. Pelo menos nos últimos cinco, seis jogos, vencendo outro jogador. Aliás, Jesus fez milagre nesse time. Obrigado, Arão. Desculpa pelas críticas. Creio terem sido merecidas, assim como agora são merecidos os elogios. Ai, Jesus. É, o técnico mudou o time do Flamengo mesmo. Mudou. Mudou. E ele falou que é o Arão mais dez. É mesmo? Tá com moral. Tá com moral. Ele fala agora que o Cuejá foi vendido. Não, não. Ele falou quando o Arão ficou suspeito que ele tinha que colocar o Cuejá. Ele falou, eu confio muito no Arão. Pra mim é o Arão mais dez. Foi outro. Dan Stubak. Ah, Gustago, eu te amo. Vai, Corinthians. Gustago fez um gol nos... Faltando três minutos. Que presente também, hein? Que presente, mas... Nossa senhora. Mas é gol, né? Não, foi gol. Foi gol. O presente foi bom? Foi. Mas ele teve que fazer também. Não é que o cara deu presente na linha no gol. O presente foi tanto que ele tava três meses sem fazer gol. E aí fez porque foi um presente. Augusta sem gol, né? É, tá. Augusta sem gol. Só Augusta. Não Augusta. Só Augusta. Neto. Deixa eu ser a Ruela. Verdão leva chocolate do Flamengo. E Timão já briga pelo inédito Octa. Eu acho que é cedo pra isso aí. Que situação. Eu acho que o candidato ao título é o Palmeiras, que é o melhor elenco. Nem o Flamengo vai aguentar. Não tira. Marília Mendonça. Todo homem que tenta parecer sensual nunca fica. É mesmo? É, né? É mesmo. O cara que ia se exibir, né? O cara estufa o peito. É. Gênesia Arruda. Eu posto foto de roupa, rola uma comoção. Galera, eu uso roupa todo dia. Está certo disso? Ela bota foto de roupa, os caras reclamam. Os tarados de plantão, Vica. É, gosta daquelas fotos de biquininho. O Denis adora. Sérgio Xavier Filho. Só que não. Na boa. O Palmeiras tá jogando como o bom esporte. Daí depois reclamaram, né? Daí ele falou assim. Postou de novo, na hora de dez minutos. Palmeirenses não concordando comigo. Acham cruel a comparação. Cruel com o clube de Varginha, né? Galo News. É um tweet de torcedores do Atlético. O cara escreveu durante o jogo. Dez minutos pra evitarmos o quarto empate seguido contra o Corinthians em Itaquera. Aí deu zica, né? Ele tava reclamando do empate e tomou. E tomou. Eita diagem. Irmãs do Leite. Se você estiver acima do peso, não deixe ninguém lhe dizer que você não terá sucesso. Não deixe que estraguem seus sonhos. Continue rolando para o sucesso. Muito bem. É o Bernantes. Oi, Denis. O que aconteceu com o Carlinhos Maia? Carlinhos Maia, o digital influencer com mais de 16 milhões no Instagram. Foi o seguinte. Ele começou a falar sobre essa coisa das pessoas terem que enfrentar o suicídio. Como enfrentar o suicídio? Essas pessoas que querem se suicidar. E aí ele fez um discurso que algumas pessoas encararam como se ele estivesse incentivando a pessoa a se suicidar. A se matar, é? Para praticar o suicídio. Exatamente. Porque ele começou a comparar... Mas o que ele falou exatamente para as pessoas acharem isso? É que ele começou a comparar a história das pessoas que querem se suicidar com aquelas pessoas que têm uma vida difícil, dura, mas estão aí enfrentando a vida da melhor forma. Não é tão simples assim. Então ele está falando que é a frescura de quem quer se matar. Isso não é tão simples assim. Ele resumiu numa coisa assim. E resumiu e não chamou de imbecis. Que é isso. Essas pessoas estão doentes. Ele não sabe o que ele está falando. E daí ele tornou essa polêmica toda. Não vamos nem falar porque ele foi muito infeliz. Claro que ele vai se pedir desculpa porque ele foi um babado. Mas se a pessoa quer praticar o suicídio e a pessoa está doente, não, não dá. Bom, deixa ele falar, né? Porque assim, de vez em quando ele fala umas besteiras, ele não gosta que falam dele. Ele fica chateadinho. Exatamente. Deprimido. O Vitor Guarulhos mandou uma mensagem. Só assim, Ricardinho, vocês já viram o vídeo do Bruno Henrique que está circulando? Um torcedor cobrando ele e ele sendo defendido pela esposa? Viu, viu. Conta aí então, Angela. Está no Twitter. O Bruno Henrique, o volante do Palmeiras, está passeando ele, a esposa e o animalzinho pet dele, o cachorrinho. E aí um torcedor do Palmeiras aborda e fala, esse time é de pipoqueiro. Ou no começo não deu para ver, ele chamando ele direto de pipoqueiro. Aí a mulher dele não gostou, né? Olha o casal está rindo lá fora. Olha lá o casal. Vai no caboclo. Olha o que ele vai falar. Aí a mulher dele não gostou. Falou, amigão, a gente está aqui passeando. Pô, você acha justo isso? Vai lá na arquibancada. Reclama na arquibancada. Você tem todo esse direito de reclamar na arquibancada. Mas agora é um momento nosso. Aí o cara estava descascando. E eu vi um momento que o Bruno Henrique chega para ele e fala assim, você acha que eu estou feliz? Olha a minha cara. Eu não estou gostando do que está acontecendo também. Mas não adianta você me xingar. A gente está lá batalhando. Porque os caras acham que o jogador de futebol, ele fala assim, eu quero ganhar, ele ganha. Não é. O outro time também quer ganhar. E eu vou perder para sacanear o torcedor do meu time. Não é assim também. É um esporte. É um jogo. É isso aí. Quando alguém ganha, alguém perde. Tem que ter paciência. Tem que ter muita noção e paciência nessas horas. Eu fiquei sabendo que a mulher dele ficou chateada mesmo. Por quê? Foi que é o seguinte, ela foi levar o cachorro para passear e aí quando ela foi pegar a coleira do cachorro. A coleirinha lá naquele quarto. Ela falou assim, Bru, eu chamei de Bru, né? Bru. Bru, pega a coleirinha do nosso cachorrinho para a gente passear. No que ele foi pegar ali e trouxe, estava o quê? O que estava a coleira? Mofada. Estava toda a mofada, a coleira do cachorrinho e do Bruno Henrique. Estava mesmo. Aí ela ficou chateada porque teve que ir para a rua com aquele cachorro lindo, todo escovadinho com o pet shop e com a coleira mofada. E o torcedor pegou ela num dia bom. Não pegou ela num dia bom. Ela já estava irada. Já estava. Então assim, ela estava brava, não é porque encheu o saco por causa do jogo. Era a coleira mofada. Aí o torcedor falou assim, fica tranquila, dona. A senhora está brava aí? Eu vou te dar a solução. Dona Henrique. A solução sabe qual que é? Qual? A senhora pede para o Bru comprar Sica Monotope 1, 2, 3. Perfeito. Pega aquele quartinho onde você guarda a ração do seu cachorro, os apetrechinhos do bichinho, a caminha, que nunca mais vai mofar. Sica Monotope 1, 2, 3 é impermeabilizante, com tecnologia suíça, 85 anos de Brasil. Nossa. Os caras cuidam do Brasil como se cuidassem da sua casa. É isso aí. Quer dizer, você pode cuidar da sua casa como Sica cuideu do Brasil. É isso aí. Sica Monotope 1, 2, 3. Você encontra em todo o que é home center. Resolve seu problema rapidamente, sem cheiro, sem nada. Vai lá, Sica Monotope. E Bruno Henrique, troca a coleirinha do cachorro. É isso aí. E se me chamar, eu instalo para você no rodapé. Sem dor nas costas. Ó, o Alex de Jundiaí. Manda um abraço para mim e para minha esposa, Elisângela. Estamos fazendo 10 anos de casado. Parabéns para eles. Parabéns. E ele mandou uma foto e falou assim, vou sair em defesa do Denis. O pequeno Ríos veio sim. E mandou uma foto do pequeno Ríos com o prefeito. Só que a foto é tão atual que o prefeito é o Dolly. É o Dolly. 89. A Rádio Rock. Cadê o Tató? Isso, meu. Já programou a sua próxima trip com a Submarino Viagens? Ainda não? Então corra e aproveite as melhores opções de aéreo mais hotel com preços incríveis. E sabe o melhor de tudo? Tem cupom de desconto para você. Escolha seu pacote de viagem e utilize o cupom, o código PACOTE10, que você já ganha 10% de desconto na sua conta. Vou repetir. Use o código PACOTE10, válido para todos os pacotes do site. Certo. Olha essas ofertas. Quais são? Passagem e de volta, mais três diárias em Porto de Galinhas, a partir de 582 reais mais taxas. Opa! Tem também passagem e de volta, mais cinco diárias em Salvador, a partir de 499 reais mais taxas. E todas essas ofertas, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Muito bem. Corra agora para o site e garanta seu cupom de 10% de desconto. Passagens pelos melhores preços? Submarino Viagens. Muito bem. Hospedagem com condições especiais? Submarino Viagens. Pacotes completos para curtir a melhor trip? É claro. Submarino Viagens. Está esperando o quê? Sua viagem começa aqui. Acesse já. Submarino Viagens ponto com ponto BR. Muito bem. Quero mandar um beijo para a Andressa Bertoldo Silva, que faz 18 anos hoje. É ouvinte aqui do Quem Não Faz Toma. Boa. O pai dela, o Antônio, mandou a mensagem. Estou gravando? Andressa, um beijo para você. Andressa Bertoldo Silva. A gente está aqui com o Endo e com a Bia Sato. Isso. São apresentadores do Esquenta. Esquenta. Aqui do 89. Eles vieram falar com a gente hoje o quê, Ricardinho? Ah, o programa está mudando de horário hoje. Sim, vai para as 10 agora. Estrela e no horário. Então, você que está acostumado a ouvir o Esquenta às 11 da noite, liga o rádio uma hora mais cedo. Isso. Pessoal reclamava muito, sabe? Foi muito tarde, não dá para ouvir. Agora não dá mais. Agora não tem mais desculpa. Nada, nenhuma. Legal demais. Agora é o novo Esquenta, é isso? Novo Esquenta, novo formato, né? A Bia entrou em maio, já está meio que acostumada já. A Bia é a nova integrante do Esquenta. Bia é a nova integrante do Esquenta. Meio que acostumada. Então, quem participa do Esquenta agora? Isso. Eu, o Endo, a Bia, a Marcele e a Fita. Vocês quatro. Nós quatro. E agora o horário, então, 10 da noite. A partir de hoje? A partir de hoje, 10 da noite. E o que mudou no Esquenta, novo? Qual é o novo Esquenta? A gente está dando mais notícia de terça a quinta, né? Mudou tudo. Segunda, a gente faz especiais de bandas e músicas. A gente está dando mais espaço para os ouvintes interagirem. Então, a gente está conversando com eles bastante nas redes sociais. Por exemplo, hoje é segunda, a gente vai falar bandas que mudaram de formação. A gente vai tocar som de banda. Toda segunda é um tema, é isso? Não, de segunda é relacionado à música. E aí, de terça a quinta, a gente dá notícia, põe os ouvintes para participar do programa também. E temas, inclusive, sugeridos pelos ouvintes, né? Sim, sim. Boa. Então, agora, de segunda a sexta, às 10 da noite, o Esquenta, o novo Esquenta. Eu estava entrando na rede social. Como é que é o Instagram do Esquenta? Arroba Esquenta 89. Arroba Esquenta. Em todas as redes sociais. Está bonito pra caramba. Está todo modernão, pá. Está todo cheio de fogo. Fá, M's, pá. Foto, não sei o quê. Está bonito pra caramba. Legal demais. Muito legal. Então, começa hoje, ao vivo. Isso. Às 10 da noite. Qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai tocar bandas que mudaram de formação. Fala uma aí, Deis. Vamos ver se você lembra alguma. Que mudaram de formação? É um monte. O Partido de Peppers, tem o... Aqui no Brasil tem um monte. É, tem o próprio Metallica. Mais mudou do que não mudou. É. Eu estava fazendo a pesquisa ali. Não, se você pegar, principalmente as que veio de Brasília, o baterista de um foi pra outro, o outro de um pra... O guitarrista que era de um foi pra outro. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte, tem banda que não quer dar mais. É verdade. E aí, vocês vão explicando um pouquinho da história e vai mostrando a música dessas bandas, é isso? E a galera vai mandando também. Isso. Se quiser mandar, vai que rola. Dá pra tocar a música também, né? Ah, toca essa aqui, porque esse aqui mudou. A gente vai ouvindo os ouvintes. Legal. Então, novo skate hoje, a partir das 10 da noite, agora o novo horário, com a Bia integrando o quarto. E eu... Dá os parabéns pra Bia, porque a Bia agora é a nova locutora aqui da rádio. Então, sempre depois de quem não faz, toma a Bia que vai assumir aqui, ó. É isso aí. A máquina da noite. Boa noite. Boa, Bia. Vou trocar aqui, né? Legal demais. Ela vai trocar o horário com a gente todo dia aqui, arroba Bia Sata, o Instagram dela, o seu, qual que é ainda? Arroba o Wendel Correia, tem que ser igual o seu, com dois L's, W, Correia com I. Ótimo. Entra no da Bia. Entra no do Instagram, tá no do meu. Entra no da Bia Sata, arroba Bia Sata e procura o Wendel, é mais fácil. E você vai faltar no futebol, né? Então, morreu o futebol. Não, morreu não. Morreu o futebol. Acotou. Valeu, valeu, obrigado. Boa noite aí, galera. Então esquenta hoje às dez da noite, hein, galera? Boa, boa. Beijo, boa sorte na nova empreitada. Ricadinho, ó. Diga. Quero falar um negócio com você. Fala. Fala. É o seguinte, eu tô sentindo um cheirinho de notícia boa no ar, Ricadinho. Eu queria saber o que você tem pra me falar aí. É o Festival de Limpeza e Perfumaria Tacadão, Denis. Tem P&G, Uri Lever, IP, Requite Bankisser, Flora, Colgate, Nivea, Carta Goiás, Santer e muito mais. Muito bem. Fiquei sabendo também que os preços estão tão baixos, mas tão baixos, tão baixos, que não dá pra passar nada em branco, Ricadinho. É isso aí, Denis. Porque as melhores ofertas você só encontra no Festival de Limpeza e Perfumaria Tacadão. Tem muita variedade. Vai lá conferir. Atacadão, o lugar de comprar barato. Fala, amigão. A FIFA deu os finalistas do prêmio The Best, os melhores da FIFA. Já saiu? Tem novidade ou é o de sempre? Não, é de sempre, Cristiano Ronaldo e Messi, mas agora a novidade que vai ser igual da Europa é o Van Dijk, ou Van Dijk, como o pessoal gosta de falar. Aqui é o zagueiro. O holandês zagueiro, né? Que joga demais, velho. E entre os goleiros estão os dois brasileiros, né? Isso é inédito, né? O Ederson e o Alisson. E qual é o terceiro? O terceiro é o Ter Stenger, da... Hã? Ter Stenger, da... Hein? Você é bebida ou é nome de gente? Não, do Barcelona. Mas deve ganhar o Alisson. Eu também acho, ele já ganhou como o melhor da Europa e deve ganhar também como o melhor da FIFA. Sem falar que ele é lindo, né? É lindo. E agora quem tá cuidando da pele, tô dizendo. Projeitinho. Depois dessa pronúncia perfeita do Ed Stenger, chegou a hora dos resultados do campeonato inglês, Denis. Opa! Muito bem. Começou então, começou lá, acabou. The Finish The Four Weeks Premier League. Meu Deus. Que foi a quarta rodada. Four rounds. Four rounds. Four rounds. Southampton, one. Manchester United, one. Manchester United, one. Não, não. Nem de Southampton. Tá, nem de Southampton. Aí, Chelsea, two. She was filled with the lines, two. Nossa, hein? She was filled with the lines, two. Crystal Palace, one. Aston Villa, nude. Leicester, three. Baltimore... Bournemouth. 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 Bournemouth, three. One. One. Leicester, three. Leicester, three. Meu Deus. Baltimore, one. Manchester City, four. Brinton, nude. Newcastle, one. Watford, one. West Ham, two. Norwich, 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 zero. Nude, zero. Ô, Dennis. Só posso te interromper? Zero, zero, zero. Eu queria saber o que significa esse nude. Significa que o jogador jogou... Os caras jogaram pelados. Não, é nu. É nu. Nu. Ah, não é nude? Não, nude é quando o cara joga pelado. Então é nu. Mas continua. Zero. Vai. Bournemouth, zero. Liverpool, three. Everton, three. Wolfe-Penton. De novo, Wolfe-Penton. Agressor-Penton. Esse é Wolfe-Penton, two. Arsenal, two. Tottenham, two. E aí o Rankin. Rankin, one. Rankin. Meu Deus, eu já me perdi. É o Rankin. Rankin é o time? Não, é o classificação. Ah! Nossa! É o Rankin. Vai ser a maior lambança. The first, Liverpool. Two, Manchester City. Three, Leicester. E four, Crystal Palace. É porque tem que dar classificação. Não, é perfeito. Pode ser que mude de uma semana pronta. Eu tô por dentro do campeonato. De semana pronta tem um change, né? Sem dúvida. Sabia que você pode assistir aos melhores campeonatos do mundo no seu celular, tablet, Smart TV e até no videogame, quando quiser e onde estiver? É isso mesmo. Só na Dazon. Você assiste a Premier League, que o deles deu todos os resultados agora. O campeonato italiano, o campeonato francês, Copa Sul-Americana e muito mais ao vivo. Copa Sul-Americana, daqui a pouco no fim do mês tem Corinthians e... É isso aí. E o... Como é que é o nome? Independente do Vale, do Equador. Dois jogos lá no Equador e aqui em São Paulo. Todos pela Dazon. A Dazon ainda tem conteúdos originais, exclusivos, como Versus, que conta os bastidores dos duelos dos clubes brasileiros na Sul-Americana, como você nunca viu. O making of que traz Neymar e Cristiano Ronaldo contando sobre jogos decisivos que mudaram suas carreiras pra sempre. Eu assisti o do Neymar, é aquele jogo... Ele conta aquele jogo contra o Flamengo, que era ele contra o Ronaldinho. Nossa, é super legal. Nossa, teve golaço, teve um monte de coisa. Não dá pra perder. Acesse dazone.com. Vou soletrar. O Dazon é d-a-z-n.com. E assine já. E olha só, o primeiro mês é grátis. Então aproveita. Dazon, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Como que é esse lance do Neymar, né? Tenho certeza que o jogo dele não foi esse. Esse foi o jogão. Mas o jogão dele foi contra ele, não pode falar. Foi contra o Paris Saint-Germain, né? Ele pode falar, até porque ele falou, por isso que a torcida odeia ele. Ah, então. Porque o jogo contra o Paris Saint-Germain, ele fez chover. O Paris precisava... Já tinha ganho de quatro, alguma coisa assim. O Barcelona virou, né? Entendi. O Denson. Eu queria chamar o... É rapidinho. É que é uma mensagem... Não, uma mensagem... Cadê o nome do maluco? Não tem nome. Não tem nome, mas o maluco tá de se defender. Vou defender o Denson. Obrigado. Essa matéria de sábado mostra que o Keno Reeves esteve em São Paulo, sim. E mudou esse itinerário de ônibus. Mudou. Então é isso aí. Você acredita no que você quiser. Ele tava aí. Quem quiser acreditar que o Keno Reeves tava no Brasil, acredita. Ele tava. Quem quiser acreditar que ele tava nos Estados Unidos tirando foto com o prefeito Doria, acredita também. Mas aquela foto é velha, ele tem a foto nova com o Bruno. É isso aí. É isso aí. Fala pra eles, me defende. Você tá certo, Dane. Obrigado. Você perdeu seu backup hoje. Só que não. Dane, você tá mal de backup hoje. Acabou de sair do Globo Esporte. Aqui, ó. Tô vendo aqui. Filipão é demitido do Palmeiras. Em reunião na academia, define saída do treinador. Filipão não é mais o técnico do Palmeiras. Início dessa noite. Eu falei. Segunda-feira o clube se reuniu com os treinadores, optou pra decisão de demissão do Filipão. E daí vai uma matéria, depois vocês leem em algum lugar. Foi outro. Foi outro. E lá vem o mano. Nossa. Mas peraí, peraí. O Filipe. Eu tô enganado. Faz dois dias que eu vi uma entrevista do Alexandre Matos, que é o diretor do Palmeiras. Mas isso aí é mentira. Não, vou trocar de jeito nenhum. Confiamos no Filipão. A gente sempre fala isso. Que quando a diretoria fala que o técnico está prestigiado, é que vai cair. E com o Filipão não foi diferente. Caiu. Se ele não tinha caído até agora, ele caiu agora há pouco. É o Ber, a Agatha Moreira, a Josiane, a dona do bolo. Ela cometeu uma gafe ontem no Faustão, que vai deixar ela com maus lençóis com o atual namorado. Quem é o atual namorado dela? O ator Rodrigo Simas. Acontece foi o seguinte, o Faustão colocou lá uma boca, e ele falou assim, e essa boca, você já beijou? Aí ela respondeu, já, e continuo beijando. E quem era? Aí o Faustão falou, quem é essa boca, de quem é essa boca? É do Rodrigo Simas, quando tirou lá, revelou, era do primeiro, do primeiro namorado dela. Tudo bem. Errou! Não, tudo bem, não, Tadinho. Mas quando ela falou qual é, ela falou o namorado. Não. Não. Como é que você não conhece a boca do seu namorado? Ela está na televisão nervosa, fazendo arquivo confidencial. Arquivo confidencial, bicho. Com o monitor lá no fim do estúdio, não dá nem para ver direito, eu vou defender a Agatha. Ah, você está defendendo ela? Claro que eu estou defendendo a Agatha. Arroba Enantes, vai lá, segue lá. Pô, mas sacanagem, confundir o nome do namorado, o nome não, a boca do namorado. Eu beijei e continuo beijando. É, então. Se ela confundisse com a do Caio Castro, que está fazendo contra a cena com ela, aí você fala, tudo bem. A do Genequine, melhor aí. Eu, se eu fosse ela, ia no Genequine. Ela é o Genequine. Estou dizendo. Olha o jeitinho. Ah, desculpa, fala aí. Não, a Obra Max é a nova forma de comprar materiais de construção. É mais fácil, mais rápida, confiável e muito mais barata. Barata. Não perca o especial de portas e janelas. E estoque está à pronta entrega. Você vai lá, compra na Obra Max e já leva para casa. Folha de porta, lisa, primer, Eucatex, só R$99. Olha. Também tem o seguinte, para você que está começando a construir ou você quer abastecer sua loja, cimento, CP3, 50 quilos, CSN, por apenas R$16,99. Aí você fala assim, pô, mas eu vou construir um prédio, eu quero abastecer meu comércio. Isso. Você vai ter desconto acima de 40 sacas. Olha que beleza. Aí cada unidade sai por R$16,59, é muito bom. A Obra Max fica na Avenida do Estado, R$6.313, na Moca. Também tem na Praia Grande. Para quem é do litoral, eles entregam no litoral inteiro. Fica na Avenida Ministro Marcos Freire, R$1.500. Aí você fala, pô, não consigo até a Avenida do Estado. Isso. Não consigo até a Praia Grande. Liga. Pela e venda, R$3.300, R$3.400, R$3.300, R$3.400 e 24 horas no site, obramax.com.br. Obra Max, para a Obra Max, obra é compromisso. Muito bom. Ô, Angelo, já que a gente falou da demissão do... Filipão. Do Filipão, você acha que está certo que é o Mano Menezes ou ainda tem outras possibilidades aí? É, que sobraria. Quem mais? Ah, tem... Os que estão aí, é bom lembrar, os que estão por aí já passaram pelo... O Palmeiras, num passado bem recente, tipo, Dorival Júnior, Roger Machado. O Abelão seria uma boa coisa, pai. O Abelão nunca foi treinador. O Abelão não pega time no meio da temporada. E o Abelão não pega? Ele não pega, não pega. Até os boletos vencer. O Abelão também, ele é muito parecido com o Filipão, o mesmo estilo. Daí o Palmeiras acha que não vai querer. Eu acho que vai de Mano mesmo. Vai buscar alguém fora? Porque Roger... O Mano Menezes. Como o Santos fez, como o Flamengo... Um cara de fora não vai vir faltando três meses pra acabar o ano. É complicado. Dá tempo de recuperar o time, brincadeira. Eu acho que vai ser o Mano Menezes. Eu também acho. Eu não gostaria não, porque eu acho que o Mano Menezes é muito bom técnico. Ele não merece... Ele merecia coisa melhor do Mano Menezes. Cara, o Mano Menezes... Pra um torcedor que tá reclamando de retranca, quando vê o Mano Menezes, nossa... Fala de seleções. Do quê? Brasileira de futebol. A principal tá se apresentando lá nos Estados Unidos. Vai ter o jogo? Vai ter o jogo. E o furacão? Já, já. Tá perto, mas tá perto. É isso aí. Então vai ter o jogo dia seis contra a Colômbia e dia dez contra o Peru. Os dois lá nos Estados Unidos. E a seleção sub-23, que é a Olímpica, também tá se apresentando... Quem é o técnico? É o Jardini, da sub-23. Que foi de São Paulo. Isso, isso. Ele tá se apresentando aqui no CT do Palmeiras. Só que... O que que aconteceu? A seleção tava lá e a imprensa foi pra lá também. Só que o Palmeiras fechou os portões e não tá deixando ninguém entrar. Nem pra cobrir a seleção e nem pra cobrir o Palmeiras. Faz treino de São Paulo. Tão falando que é medida de segurança. E essa seleção vai jogar dois jogos aqui no Pacaembu. Um contra a Colômbia. Legal de ver esse jogo, hein? E outro contra o Chile. Quinta-feira, às nove e meia da noite. Legal mesmo. E na segunda-feira, às oito da noite. E a molecada boa de bola. Não, vai ver todo mundo ali. Daqui um ano esses moleques tão no time principal. Então já são. Pedrinho, Antony, a galera toda aí. Já tá tudoando. Então quinta-feira que horas do jogo? Vinte e um e trinta no Pacaembu. E depois o outro? O outro, segunda-feira, às oito horas também. Aí é Colômbia e Chile. E por causa das duas seleções, os quatro times de São Paulo, eu não vou falar do resto do Brasil, porque tem, todo time vai ter um desfalto. Pra próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tem um monte de desfalto. Por exemplo, São Paulo vai ficar sem oito jogadores. Oito? Não só por causa da seleção. É o Daniel Alves e o Igor Gomes que vão estar na seleção principal. O Igor Gomes é porque vai completar o time. Isso pra treinar, pra treinar. O Antony e o Alce na seleção olímpica. E machucados o Pato, Hernani, Pabllo e Toró. Esse é a parte, hein? Esse é o Pato, hein? O Santos vai perder cinco jogadores. O Vitor Ferraz, suspenso. E quatro de seleções. O Jorge, que tá na seleção principal, lá atrás da esquerda. Soteu, do Cueva e Delis Gonzalo. O Cueva é... Nossa. E Delis Gonzalo. Gonzales. Pra seleções do seu país. O Corinthians tem quatro. O Fagner na seleção principal. O Pedrinho na olímpica. O Sornosa na área do Equador. E o Arauz na do Chile. E o Palmeiras, o Gustavo Gomes, que é o zagueiro do Paraguai. Que é o zagueiro. Por Paraguai. Muito bem. Elber, quem é o cara que mais ganha dinheiro na televisão? É o apresentador Ratinho. Não é o Faustão, não? Calma. O Ratinho, ele com suas empresas, fatura dez milhões de reais por mês. Eu sou rica! Só de salário, ele tira dois milhões de reais do SBT. Mas, o Faustão, apenas pelo salário dele, ainda é o apresentador que mais recebe na TV, com cinco milhões por mês. Então, o Faustão, eu quero que mais ganhe dinheiro como apresentador. Como apresentador. Mas o apresentador é o Ratinho. É o Ratinho. Que tem aqui, tem um monte de rádio, tem um monte de televisão. Metade do Paraná. Ele tá investindo em gado, o Paraná é dele. Fala que o Paraná, metade é dele e a outra divide entre Galvão Bueno e o Teodoro. É isso. Olha, eu fiz uma conta aqui no WhatsApp e o placar deu. Ken Reeves não está no Brasil, 460 votos. Certo. Ken Reeves está no Brasil, 3 votos. Eu? Você tem mais dois. 3. Eu tenho ela que te acompanha. Ken Reeves está aqui no Brasil. Acaba, bisnato. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí, mano. Quem levou um par de ingressos para o show da PIT, que rola dia 14 de setembro lá na áudio, foi a Nayala Mendes. Muito bem. Boa. Bom, agora tem o Rock Bola, com a casa grande, Zé Luiz, branco. E eles estão chateados que o Tatola não veio. O Zé Luiz entrou aqui e falou assim, cadê o Tatola? O Tatola nunca veio quando foi menos perto. O Zé, ele liga pro Tatola de manhã pra ser que nem o Tatola, cara. Elber, quer mandar um abraço pra quem? Manda um Instagram. Meu Instagram é arroba Enantes. Segue lá, tá quase chegando a 5 e 600. E um abraço, um abraço pro Fabiano Pascarelli, meu amigo, fez aniversário aí uns dias atrás. Não vai mandar pro Cazão? Um abraço pro Cazão também. Ah, bom. E um abraço pro Valderrama. Valderrama faz aniversário hoje. É mesmo. Com aquela pirucona bonita, você não tem inveja dele? Não, não. Meu cabelo tá crescendo muito melhor que o dele. Ai, mentira. Eu quero mandar um abraço e agradecer o pessoal da Overboard. Eles estão comemorando aniversário. A loja é uma loja tradicional de surfwear aqui em São Paulo, a Overboard. E eles me mandaram um presente, um tênis da DC Shoe, um comemorativo legal pra caramba. Eu até coloquei no meu stories. Bonitão o tênis. Arroba Denismoto, lá tem no meu stories. Quero agradecer o pessoal da Overboard. O Ronaldo Munhoz, que também fez a ponte aí. Então, obrigado pelo presente. E amanhã estaremos de volta. Se Deus quiser, conta a Toma. Amanhã já tá recuperado, né? Acho que amanhã já acabou o show. Acho que sim. E é menos vergonha. Tchau. Tchau. Fim de jogo. Quem não faz, toma.